Sombria Eu vivo, sorrindo, fome, distraindo Morreu a minha alegria, minha companheira de orgia Mas morreu, morreu a minha alegria, minha companheira de orgia Fala, compadre! Fagode e hélio dos santos que em todos os cantos bota pra quebrar Mostrando que é lá da Serginha e todo o São Paulo naquele lugar Esse samba da antiga que alegra a vida e não tem idade Desce pra cá pro asfalto e vem alegrar o povo da cidade Eu cantei Eu cantei só pra distrair Aquelas lágrimas que eu já derramei Atei e não fui feliz Mas eu vou deixar de amar Para não chorar Cantando assim Eu vivo Sorrindo, fome, distraindo Morreu a minha alegria, minha companheira de orgia Mas morreu, morreu a minha alegria, minha companheira de orgia Ae parceiro, vamos lá pro salgueiro agora É, mas lá não vamos mudar de clima Lá também tem samba da melhor qualidade Cadê? Cadê, cadê, cadê ueo? Dona fia, dona fia, donde fia, cadê ueo? Cadê ueo? Cadê ueo, Dona fia, cadê ueo? Vamos formar a aula, vamos formar a aula! Cadê ueo? Cadê, cadê, cadê ueo? Vou dizer! E olha, moleque maneiro, vem lá do salgueiro e tem seu valor Toca cavaco, pandeiro e no parte do alto é conversador Quem sabe o seu padadeiro é o pandeiro cavaco e danzão Quando ele encontra a rapaziada, só chega em casa de manhã Dona Fia, Dona Fia, Dona Fia, cadê oiô? Acho que o barulho é de mim, não é? Cadê oiô, Dona Fia? Cadê oiô? Cadê, cadê? Cadê oiô? Cadê, cadê? Cadê oiô? Quero encontrar esse bamba que em termos de samba é sensacional Para alegrar o pagode que eu estou preparando lá no meu quintal E foi num samba pra frente que eu vi o valente conversar pra ioiô Mas ele estava indecente deixando o malandro de pomba rolou Dona Fia, cadê oiô? Cadê oiô? Cadê oiô? Cadê oiô? Cadê oiô? Cadê o iô Dona Fia? Cadê o iô Dona Fia? Cadê o iô? Chega pra lá novo amor Vai procurar novo abrigo Meu coração se cansou E quer fugir do perigo Cada paixão só resulta Sempre em desilusão Sonhos que vão rolar pelo chão Chega pra lá Chega pra lá novo amor Vai procurar novo abrigo Meu coração se cansou E quer fugir do perigo Cada paixão só resulta Sempre em desilusão Sonhos que vão rolar pelo chão Nada poderá conter Meu impeto de ter Fechado o coração Eu sei que vai ser bem melhor Ficar um tempo só Amor agora não Meu coração se cansou E quer fugir do perigo Cada paixão só resulta Sempre em desilusão Sonhos que vão rolar pelo chão E nada poderá conter Meu impeto de ter Fechado o coração Eu sei que vai ser bem melhor Ficar um tempo só Amor agora não Amor agora não Eu sei que vai ser bem melhor Ficar um tempo só Eu sei que vai ser bem melhor Ficar um tempo só É bem melhor É bem melhor parar Com esse amor de fingimento Que está fazendo do nosso Viver um eterno tormento Eu não sou masoquista Já lhe tirei da lista Tudo lhe dei você Não soube me corresponder É bem melhor parar Com esse amor de fingimento Que está fazendo do nosso Viver um eterno tormento Tudo lhe dei você Não soube me corresponder É bem melhor parar Com esse amor de fingimento Eu não sou masoquista Já lhe tirei da lista Eu abri minha vista No momento fatal Da minha liberdade Você sempre abusou Porque eu era cego Por esse falso amor Da minha liberdade Você sempre abusou Porque eu era cego Por esse falso amor Eu disse que é bem melhor É bem melhor parar Por esse amor de fingimento Que está fazendo do nosso Viver um eterno tormento Tudo lhe dei você Não soube me corresponder É bem melhor parar Por quê? Eu não sou masoquista Já lhe tirei da lista Eu abri minha vista No momento fatal Da minha liberdade Você sempre abusou Porque eu era cego Por esse falso amor Na minha liberdade Você sempre abusou Porque eu era cego Por esse falso amor Na minha liberdade Fica Na minha liberdade Fica Na minha liberdade Fica Quando a idade chegar Não deixe transparecer Rancor Se a pele enrugar Sorria, são lugares de amor E a natureza lhe dará certeza Que o tempo passou Apesar dos pesares brotou Sementes que você plantou Outra vida virá Novas ilusões no coração Vão lhe proporcionar Pra não sofrer nem chorar Tudo que custe Terás a eterna lembrança Desde o tempo de criança Que não voltarão jamais Tudo que for Terás a eterna lembrança Desde o tempo de criança Que não voltarão jamais A vida é assim Tudo tem fim Tem que se conformar Não lamentar Abre teu coração Pernujadinha a flor Que ontem foi mudão E hoje já murchou É belo seu olhar No espelho No espelho refletir O brilho de um olhar O rumo a seguir Buscando a santa paz Nas graças do Senhor Apagar de uma vez A dor Quando a idade chegar Quando a idade chegar É isso aí Não deixe transparecer A dor Que a pele no cara Beleza O rumo é só um lugar Trabalho E a natureza Lhe dará certeza Que o tempo passou Apesar dos pesares Doutor Sem mente que você plantou Outra vida virá Novas ilusões No coração Vão lhe proporcionar Pra não sofrer nem chorar Tudo que foi Terás a eterna lembrança Desde o tempo de criança Que não voltarão jamais Tudo que foi Terás a eterna lembrança Desde o tempo de criança Que não voltarão jamais A vida é assim Tudo tem fim Tem que se conformar Não lamentar Abrir teu coração Ter no jardim a flor Que ontem foi mudão E hoje já murchou É belo se orgulhar No espelho refletir O brilho de um olhar O rumo a seguir Buscando a santa paz Nas graças do Senhor Apagar de uma vez A dor Apagar de uma vez A dor Apagar de uma vez A dor Não, negligência não Se for apagar Se for apanhar Se for apanhar Meu violão Cuide dele com carinho Toque nas cordas Macio E tente cantar samba Sei que o início Até pode ser difícil Mas fazendo um sacrifício Será bem recompensado Pois o samba Marca como um giz É eterno porque é raiz Pois o samba Marca como um giz E é eterno porque é raiz Não quero dizer Que viver é só sambar Mas sambar é viver É saber se encontrar Só o samba faz A tristeza se acabar Só o samba é capaz Deste povo alegrar Ser sambista é ver Com os olhos do coração Ser sambista é crer Que existe uma solução É a certeza de ter Escolhido o que convém É se engrandecer E sem menosprezar ninguém Aconselho a você Que seja sambista também Aconselho a você Que seja sambista também Ser sambista é crer Com os olhos do coração Ser sambista é crer Que existe uma solução É a certeza de ter Escolhido o que convém É se engrandecer Que sem menosprezar ninguém Aconselho a você Que seja sambista também Aconselho a você Que seja sambista também Aconselho a você Que seja sambista também Aconselho a você Aconselho a você Aconselho a você Aconselho a você Meu amor, hoje é carnaval, já vou esquecer da vida tão sofrida Tão sem dor, pelo dia clara, a noite chega, sem a cacique adotou Pelo dia clara, a noite chega, sem a cacique adotou Eu não quero saber Eu, hoje é da minha cabeça, meu amor, hoje é carnaval, já vou Meu amor, hoje é carnaval, já vou esquecer da vida tão sofrida Tão sem dor, pelo dia clara, a noite chega, sem a cacique adotou Pelo dia clara, a noite chega, sem a cacique adotou Enquanto ativa Enquanto a tinta da falha, o meu bom nome não mancha Recolho as suas migalhas, pra fazer delas meu lanche Mas eu não visto a mortalha, enquanto não há revanche Eu não visto a mortalha, enquanto não há revanche Meu castelo é de cera que derrete na fogueira Meu castelo é de cera que derrete na fogueira Estou avisando, quem brinca com fogo se queima Vou me preparando, querendo jogar, tira a teima Quem vence é quem reina, se o jogo é justo e leal E o bem não duvida de vencer o mal Vou provar que teu castelo é de cera que derrete na fogueira Enquanto a tinta da falha, o meu bom nome não mancha Recolho as suas migalhas, pra fazer delas meu lanche Mas eu não visto a mortalha, enquanto não há revanche Eu não visto a mortalha, enquanto não há revanche Meu castelo é de cera que derrete na fogueira Meu castelo é de cera que derrete na fogueira Lá da sombra, por ter costa quente se julga o valente mais forte Faz pouco da gente carente em busca da sorte É mais um vento que sopra do sul para o norte Nas voltas da vida, traz de volta a praga que levou na ida Vou provar que teu castelo é de cera que derrete na fogueira Meu castelo é de cera que derrete na fogueira Essa é pra moçada ciscar no tapete Ai meu cupete, tô partindo o outro, não pode esquecer do frio Meu castelo é de cera que derrete na fogueira Meu castelo é de cera que derrete na fogueira Meu castelo é de cera que derrete na fogueira Meu castelo é de cera que derrete na fogueira Teu castelo é, que será que derretilado Teu castelo é, que será que derretilado Vem, se você não vier, vou sentir saudade Vou sentir coisa estranha, coisa do amor Toda a minha verdade Vem, cada espaço que passo, pertence a você Com você junto a mim, longe em que é meu fim E seja sempre assim Você, é aquela alegria que um dia eu perdi Que vem com a primazia do amor Que é seu, eternamente meu Me ama sempre assim, deste jeitinho assim Seu amor, só me deixou assim contaminado Por você que é o meu pecado Seu amor, só me deixou assim contaminado Por você que é o meu pecado Mas vem, vem Vem, se você não vier, vou sentir saudade Vou sentir coisa estranha, coisa do amor Toda a minha verdade Vem, cada espaço que passo, pertence a você Com você junto a mim, longe em que é meu fim Que seja sempre assim Você, é aquela alegria que um dia eu perdi Que vem, que vem com a primazia do amor Que é seu, eternamente meu Me ama sempre assim, deste jeitinho assim Seu amor, só me deixou assim contaminado Por você que é o meu pecado Seu amor, só me deixou assim contaminado Por você que é o meu pecado Mas vem Afinal, meu pranto terminou Subjulguei o tédio e a dor E hoje vivo em paz Mostrei que sou capaz De me recuperar Felicidade existe E já não é mais triste O jeito do meu cantar O meu cantar O meu cantar Vai mostrar Que não tem valor A maldade A agressão O preconceito Desamor E quem cantar Vai mostrar Vai mostrar Que a vida Fica bem melhor Pois o mal se vai como o encanto Se acabam as dores e prantos Pra quem canta pelos quatro cantos O canto maior, maior Pois o mal se vai como o encanto Se acabam as dores e prantos Pra quem canta pelos quatro cantos Sou canto maior Afinal 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 Meu pranto terminou Subjulguei o tédio e a dor E hoje vivo em paz Mostrei que sou capaz De me recuperar Felicidade existe E já não é mais triste O jeito do meu cantar O meu cantar Vai mostrar Que não tem valor A maldade A ambição O preconceito O desamor E quem cantar Vai mostrar Vai mostrar Que a vida Fica bem melhor Pois o mal se vai como o encanto Se acabam as dores e prantos Pra quem canta pelos quatro cantos O canto maior, maior Pois o mal se vai como o encanto Se acabam as dores e prantos Pra quem canta pelos quatro cantos O canto maior, maior Pra quem canta Pra quem canta pelos quatro cantos O canto maior, maior Pra quem canta pelos quatro cantos O canto maior, maior Vai Niquinho Pra quem canta pelos quatro cantos O canto maior, maior A CIDADE NO BRASIL Parei, dessa vez eu parei de fumar, parei de beber e de misturar O preto e o branco, parei com os tamancos e com os solavancos de um carnaval do cacique de ambos Parei, e parei no momento exato, eu parei de fato, não vou mais voltar Parei de cantar, parei de conforto, parei irredutivelmente de falar de amor Pra finalizar, parei de sorrir, parei de dizer a verdade e só vou mentir Por isso eu parei, parei, dessa vez eu parei de fumar, parei de beber e de misturar O preto e o branco, parei com os tamancos e com os solavancos de um carnaval do cacique de ambos Parei, e parei no momento exato, eu parei de fato, não vou mais voltar Parei de cantar, parei de compor, parei irredutivelmente de falar de amor Pra finalizar, parei de sorrir, parei de dizer a verdade e só vou mentir Lala 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 L Sonhar é tentar e viver De novo um grande amor Acender em você A chama que apagou Pra matar a saudade Amar de verdade Reviver bons momentos E sem ressentimentos Reabrir o meu coração E deixar toda a felicidade Outra vez entrar sonhar Sonhar é tentar e viver De novo um grande amor Acender em você A chama que apagou Pra matar a saudade Amar de verdade Amar de verdade Se dar sem ter medo de errar Confiar feito uma criança Que a besta bonança Não tarda a chegar Depois do pronto sorriso E o paraíso você vai encontrar É sentir uma maior esperança E fazer uma boa aliança Se dar sem ter medo de errar Confiar feito uma criança E a cabeça da bonança E a cabeça da bonança Não tarda a chegar Depois do pronto sorriso E o paraíso você vai encontrar Se dar sem ter medo de errar Se dar sem ter medo de errar Sem ter medo de errar Confiar feito uma criança Que a besta bonança Que a besta bonança Não tarda a chegar Depois do pronto sorriso E o paraíso você vai encontrar Se dar sem ter medo de errar Se dar sem ter medo de errar Se dar sem ter medo de errar Amanhã é outro dia Eu não sei o que é que eu vou dizer Quando chegar Que o sol raiar Você é brigar Por me esperar Me censurar Dessa vez coberta de razão Muitas vezes eu justifiquei O que tardei Por onde andei O que passei E o que nem sei Era fácil você me entender Sempre tardei Para chegar Da boemia Hoje bem cedo E me dispassei Folia Entre umas e outras Muitas conversas Às soltas E sempre uma saideira Assim foi a noite inteira Hoje eu vou Admitir Que estou errado No que passou Vou me sentir culpado Aceite minhas desculpas Por essas noitadas malucas Tenhas um bom coração Só peço compreensão Eu não sei o que é que eu vou dizer Quando chegar Quando chegar Que o sol raiar É você brigar Por me esperar E censurar Desta vez coberta de razão Muitas vezes eu justifiquei O que tardei Por onde andei O que passei E o que nem sei Era fácil Era fácil você me entender Sempre tardei Para chegar Da boemia Hoje bem cedo E me dispassei Folia Entre umas e outras Muitas conversas Às soltas E sempre uma saideira Assim foi Foi a noite inteira Hoje eu vou Admitir Que estou errado No que passou Vou me sentir culpado Aceite minhas desculpas Por essas noitadas malucas Tenhas um bom coração Não peço compreensão Eu não sei O que é que eu vou dizer Quando chegar Que o sol raiar É você brigar Por me esperar Me censurar Faz um dia, amor Aí, rapaziada Tem que ir nessa Tá na hora Amanhã é novo dia E o homem tá lá em cima Olhando pra todo mundo Dá um abraço Um abraço E aí